Boa noite galera, mais um Cola no Cast no ar aqui diretamente do Jardim Pamplona Shopping no Pocket Studio, graças aí aos meus patrocinadores Lunchfit, Rock na Teia e Arte Galpão Ipiranga além de isolar e também a Lady, gente só gratidão hein, quer ser um patrocinador? Choba do iBox, a louca, gente hoje eu tô com um profissional aqui, ele é doutor, ele é doutor mas doutor do que? Será que ele é cirurgião plástico? Será que ele é faz prótese peniana? Será que ele faz prótese capilar? Ou será que ele é dentista? Será que ele é veterinário? Quem será que ele é? Tô falando do doutor Wagner Guzmão, um dos melhores veterinários de São Paulo se você não conhece, se você não sabe onde levar o seu pet, é lá na clínica do doutor Wagner seja muito bem-vindo Amém, Ana, obrigado pelo convite Gente, eu tô emocionada de te ter aqui, porque sério, o que o Wagner faz pelos nossos pets e o que você gosta realmente dos animais é muito, sei lá, gratificante pra eles, inclusive Me conta, como é que nasceu essa coisa, desde pequeno você gosta de animal? Ah, sim, desde pequeno, eu falo que eu nasci pra ser veterinário, né, porque acho que eu já era apaixonado pelos bichos desde criança, sempre gostei e fui seguindo a minha carreira, né, entre trancos e barrancos, né, consegui, né chegar até onde eu queria, né Você sempre foi daquele que já vai colocando a mão nos animais? Sim, sempre, sempre E as mordidas? Ah, são várias, né, mordidas, arranhões, né, tudo assim, né, pra falar a verdade, assim, realmente, porque eu sei que já tava na alma, né Eu sempre tive animais, desde criança, desde peixe, cachorro, cal, gato, e toda vez que morria Se meus peixinhos eu fazia velório, eu colocava na caixinha de fósforo, eu fazia cruzinha com palito Eu fazia aquelas florzinhas pequenininhas, fazia como se fosse um caixãozinho E enterrava, chorava, ficava de luto E assim eu tô indo, né Gente, dá pra ser veterinário de peixe? Dá, dá, hoje tem especialista em peixe, tem, todas as espécies, né, tem especialidades em peixe Mas se precisar fazer uma cirurgia no peixe? Sim, faz cirurgia Faz? Faz, faz a cirurgia Eles preparam o animal, né, então eles põem assim numa bandeja Opa, derrobei o microfone sem querer Aí eles colocam o animal lá numa bandeja E soca um pouquinho de água, né, e entuba ele com essas inolatórias e tudo E vai operando os animais, os peixes Meu Deus, eu tô chocada Não é da minha especialidade Não, sim, mas eu não sabia que tinha Como tem também, você mexe com pássaros também, né? Não, 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 não É porque você tem uma... Gente, vou contar uma coisa Pode contar? Ele tem uma coruja, coisa mais linda Eu deveria ter trazido ela, a gata, né, a gata egípcia Gente, é a coisa mais linda Por que vocês não trouxeram? Eu deveria ter trazido a gata, a coruja A Charlotte, né, a African House, né Sim, coisa mais linda também Aliás, é a terceira, né? É, a terceira African House, né Vocês sabem qual que é essa raça, gente? Se vocês não sabem, depois eu vou entrar no Google Vou colocar aqui pra vocês as fotinhos pra vocês saberem Vou colocar a foto da própria cachorra Das próprias, porque eram três Agora, infelizmente, só tem uma Sim, sim E aí, beleza Aí você cresceu e tal Eu falo, você veterinária É, eu cresci Morava próximo de uma linha do trem Então, vivia os animais sendo atropelados Aí eu ia lá e pegava os animais Levava pra casa Tentava recuperar Alguns eu conseguia salvar Outros não Então, era bem triste, né A situação deles serem atropelados pelo trem Sim, sim Às vezes eles morriam Eu ia lá e enterravam Uma vez teve um cavalo O trem atropelou um cavalo E o cavalo ficou lá no meio da linha do trem Aí eu fui com todo esforço Puxando o cavalo Consegui tirar o cavalo E esperei a prefeitura chegar Pra enterrar o animal Pra ter certeza De que eles não iam levar pra outro lugar, né Assim, pra ser desprezado Outras áreas, né Mas assim, aí eu fiquei lá acompanhando E todo mês eu ia lá Conversava com o cavalinho, né Chorava Cara, como é que é essa coisa? Porque a gente Antigamente As pessoas Tratavam o cachorro Pra fora de casa Sim Na coleira Dava comida Comida mesmo Que a gente come Sim E hoje em dia não Hoje humanizamos, né Hoje em dia nós humanizamos Sim O que não é ruim, gente Não, jamais Muito pelo contrário Porque é uma vida A gente fala Ah, é o filho É filho sim Sim Porque eles sentem Eles sentem falta Eles sofrem É, e o amor deles também é condicional, né Sim Nunca vai te trair Nunca vai mandar você pra França Flórida, Estados Unidos, né E nem te internar numa clínica E nem te internar numa clínica E nem pedir dinheiro emprestado Meu pai falava O dia que acabou a amizade Do cachorro Com o ser humano Ele pedir dinheiro emprestado Acabou a amizade É verdade Né Eles são muito fofos São E aí A minha pergunta é A ração Pro cachorro Ela é melhor Do que a gente Dar uma comidinha ali Arroz, feijão Olha É assim Antes era assim É, antes era O resto de comida, né Vamos falar assim A ração No meu particular Eu tenho como uma comodidade Porque ela já vem Industrializada Envasada Então eu só tiro dali Coloco no comedor Vou trabalhar Quando eu voltar Dou uma lavadinha no comedor E ponho de novo Né A comida caseira Eu prefiro Né Mas assim Tem que ter tempo Pra você ficar cozinhando Hoje já vem De marmitas pra cachorro Né Tudo já preparado Industrializado Porque assim A comida Se eu colocar Ela Ele não come toda Vai azedar Ou Tem a gordura Da própria proteína Que às vezes Ele não põe óleo Mas tem a gordura Da própria proteína Vai fazer o que? Vai encher o pote de gordura Vai vir formiga Vai atrair insetos Então Pra mim A comida seria melhor Mas tem que ter tempo Pra fazer E pode congelar Tipo Se a gente resolver Aliás Tem algumas coisas Que são tóxicas Pro animal O chocolate é tóxico É o chocolate Porque eles tem Uma enzima Que eles não metabolizam Que é o trombo Tromboína Alguma coisa Se eu não me lembro Que é muitos termos Né Então eles não metabolizam Essa enzima Que tem no chocolate A uva A semente da uva É tóxica Pra eles E a sem semente Pode comer A sem semente pode Oi gente Frutas né Não sendo as cítricas Nem as ácidas É normal Ou seja Tem animal que adora Tem gato que come banana Tem Tem gato que come banana E come O meu gato gosta de melão E dizem que é bom É bom Melão é muito bom O Odin O Odin tem Aliás Quem cuida Do Odin E da Sat É o Dr. Wagner E Foi o Dr. Wagner Que descobriu Que o meu gato É renal Foi né E me fez gastar mais Porque agora tem que dar ração renal É ração renal A de eterno Até que a morte os separe E o remedinho Todo santo Todo dia Certinho Tem que ser certinho Assim Graças a Deus Descobrimos cedo Muito rápido Porque tem uns Que depois Quando você já pega Numa fase mais avançada Quando já é um renal Já estágio 4 Não tem mais o que reverter A não ser que Faça hemodiálise Leve Para fazer o tratamento Mas é um custo muito alto Então Os animais Todos Têm a mesma Alguns Têm a mesma doença Que o humano Tem Sim 90% 90% Desde uma doença periodontal Uma dor de dente Uma altite Uma conjuntivite Até neoplasias Os cânceres E como é que a gente sabe Quando a dor Porque eles não falam Sim Eles não falam Mas assim Eles ficam curvados Quando eles estão com dor Eles não ficam assim Ativos Você vai pegar Eles se recuam Normalmente o pelo Fica elissado Eles levantam o pelo Por causa da dor Que é a coluna Eles encolhem E o gato é pior ainda O cachorro ainda O cachorro Você chega Ele vem Pula O gato Você tem que ir até ele Então até você descobrir Que ele está com dor Já está Bem uma dor mais crônica Às vezes Ai gente Olha É triste E a cirurgia Você também faz cirurgia Sim Faz cirurgia Faço Faz cirurgia Acupuntura Trabalho com a medicina integrativa Que é tratamento com laser terapia Osorioterapia Acupuntura Fisioterapia Olha gente Tudo isso tem na clínica Odontologia É a clínica completa Faz os exames Tudo dentro da clínica Todos os exames É feito na clínica O tratamento odontológico Também Eu tenho uma sala Só de odontologia Lá na clínica Tem o laboratório Que você viu Tem o laboratório Que eu vi também E pra escovar o dente Dos gatos Também tem que escovar Ou não? Tem Tem que escovar Como é que faz Eu nunca escovei os dentes Dos meus gatos É uma adaptação Tem que começar Desde cedo Desde filhote Mas existe técnicas Existe até pastas Comestíveis Que substituem A escovação Ah Eu não sabia disso Vou começar Porque meu Às vezes eles veem Você já perto de mim E aquele Nossa senhora E quando você come Ração de peixe Então parece que Abriu uma lata De sardinha Envelhecida Pois é Podre Verdade Podre Existe assim A importância Que nem você perguntou Da alimentação Porque hoje Existem rações terapêuticas Que são Que nem no caso do Odin Só come a ração terapêutica Se fosse um cachorro Que tivesse algum tipo De alergia Trofalérgica Que seria Alergia alimentar Então hoje Já tem uma ração Especial 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 Especializada Tipo esse tipo De patologia Para animais Que tem alergia A alimentação Então para tudo E tudo é caro Porque tudo é da Royal Canine Não vou falar Da marca Que patrocina É da RC Tudo é da RC É da RC Exatamente E o caro É caro É caro Meu Deus do céu E qual que O que que aconteceu Tá no papo Olha o que você tem aí Eu tenho aqui O Grabovoi Ah o Grabovoi Legal né Os mantras Opa Isso aqui funciona Gente Sim Eu sou apaixonado Pelos mantras E me fala uma coisa Qual foi o pior caso Que você já pegou O pior caso Deixa eu lembrar Que são tantos casos Desde muitos anos Trabalho com cachorro Desde os 14 anos Já estou com 47 anos Meu Deus Como assim desde os 14 Desde os 14 Eu fui o primeiro Ter banhitosa Na região Lá da Zona Leste Onde eu moro Lá em São Miguel Paulista Não existia Hoje agora já tem uma Muito Já Pirou até Como se fosse padaria Cada esquina tem um E como é que você fez Porque naquela época Já tinha curso de banhitosa Ou não? Olha O curso de banhitosa Que eu fiz Ele foi Como se fosse Aquele instituto universal Brasileiro Não tinha Aqui em São Paulo Eu fiz no Paraná A escola até hoje Ela existe Fiz à distância Assim vinha A postila Fazia a prova Tinha que mandar Pelo correio Na época Era o RVs Logo que lançou o RVs Eu lembro Que eu pagava 36 RVs Meu Deus do céu Eu lembro do RV Tem gente que tá aí Que não sabe nem O que é isso Que a gente tá falando E aí tinha que fazer As provas Tudo E depois Peguei o diploma Especificado Em 1994 Nossa Meu filho tinha um ano Gente Então eu era Bebê também ainda Nós éramos Sim Então bom Voltando Então aí Assim Pior caso Olha Ah sim Um caso sim Que eu posso Falar de uma cliente Que chegou lá na clínica Bem humilde mesmo Bem pobre mesmo Entendeu Não desmerecendo A classe dela Com um cachorro Num carrinho de pedreiro Chorando Diz que ela me procurando Já tinha dois dias E quando eu chego lá O cachorro tava No estado deplorável Ponto de virar óbito Mas graças a Deus Eu consegui salvar Tava com doença Do carrapato Puts Essa doença É um inferno Sim Ele ia e vinha Todos os dias Porque como eu não sou 24 horas Então ele ia E voltava no outro dia Pra fazer o tratamento E graças a Deus Ele se salvou Nós fizemos transfusão sanguínea A minha cachorra Foi doadora de sangue Que ela era Na época E assim Foi um dos piores Casos que eu peguei Assim porque me chocou muito Porque eu nunca tinha Teve presenciado Uma situação dessa Que você ia chegar Num lugar com um carrinho De pedreiro Com um cachorro dentro Enrolado Não andava Tive que fazer acupuntura Também Foi um tratamento Bem prolongado Meu Deus E você também faz reiki Não Reiki não Ainda não Ainda não Mas você trata com ozônio Trata com ozônio também Um outro caso No ozônio Era um labrador Também já bem Idoso E ele começou A apresentar dificuldades Na locomoção E o tutor Não tinha condições De fazer os exames E aí ele optou Pela eutanásia Ele olha Eu não tenho mais condições Infelizmente nós não temos Aí eu peguei Falei Não, tudo bem Assino o termo Que tem que ser documentado E ali eu comecei Eu estava fazendo O curso de ozônio Já tinha comprado a máquina Curioso Eu peguei Vou fazer ozônio Ozonioterapia Nesse cachorro Fiz dez sessões De ozonioterapia E cada vez Eu fiz dez dias seguidos E cada dia Eu filmava A evolução A evolução Quando passou No décimo segundo dia Ele já estava andando Aí eu liguei Aí eu liguei pro tutor Falei Dá pra você vir aqui Na clínica Eu quero falar com você Aí ele chegou E eu falei Aguarda só um pouquinho Na recepção Que eu já volto Aí eu peguei E abri a porta Da internação O cachorro saiu correndo Ele chorou Me agradeceu Porque assim Na situação Na situação que estava Não tinha Assim como reverter A cem por cento Se fosse com o medicamento Que o ozonioterapia Ele é um gás medicinal São três moléculas De oxigênio Que passa pelo cilindro E aí ele vai gerar Duas moléculas de oxigênio Mas uma vira três Aí vira o ozonioterapia É dolorido Mas é bem gratificante Gente, o ozônio A ozonioterapia É uma coisa muito Ela é muito eficaz Não só pros animais Mas como pros humanos também Sim, sim Eu fiz um tempo É que eu não pude fazer mais Não tive condições de fazer mais Mas eu fiz A retal Ah sim, muito bom E cara É sensacional Sim Até pra tratamento de pele Eu uso também Põe o animal dentro de uma bolsa E ele fica ali recebendo gás Por meia hora Eu faço o retal E também o ozônio neles É o Auto-hemoterapia Colhe o sangue dele Divinui com o ozônio E aplica de novo no animal É um tratamento muito bom Eu faço a auto-hemoterapia Mas eu não tenho Não tenho ozônio Você não faz com ozônio Infelizmente não Mas eu fiz essa semana que passou Eu fiz porque Eu também tenho problemas de pele E tal Não sei o que Então eu faço Acupuntura Eu faço a auto-hemoterapia Eu mesmo tiro o sangue Eu mesmo aplico Acho que é o seu caso também Que você que tira Não Não morro de medo de agulha Mentira Eu morro de medo de agulha Tem uma enfermeira Que vai duas vezes na semana Fazendo E me ir lá na clínica Mas eu morro de medo Ah meu pai Eu falei que eu vou processar ela Falei eu vou te processar Que você fica me furando Duas vezes na semana Porque eu tenho pavor Morro de medo Gente Eu tô passada Mas é Mas é Ah eu tô chorando ainda Lembrando que o cachorro saiu E me fala uma coisa Dos seus bichos Eles são todos adotados Ou você chegou a comprar algum Ou você pegou de Porque assim De maus tratos De maus tratos Olha A coruja eu comprei A coruja eu comprei Porque não consegue Adotar uma coruja A coruja eu comprei Eu tenho uma gata persa Que eu ganhei De uma cliente minha E aí ela cruzou Fiquei com uma filhote dela Eu tenho um gato também Esse foi adotado Que assim Ele foi resgatado E aí ele foi para a clínica Para castrar E aí eu castrei E acabou ficando lá comigo E isso já tem Treze anos Que ele está lá comigo Chama mais ela Um gato preto Chama mais ela Aí as afigans Eu comprei Porque era um sonho meu Desde criança Ter um afigan round E eu ganhei De presente de aniversário E aí eu Teve uma Que ela foi de abandono E aí eu comprei Porque assim A pessoa adotou E ela ficou num pet shop Teve gastos Num pet shop E aí a pessoa Me passou Por um valor Simbólico E aí a Yorkshire Também eu ganhei A York De um cliente meu E agora eu comprei Essa outra Depois que a Morreu a primeira Que era infertário E aí eu fiquei com a Eunice E a Charlotte E morreu Fiquei só com uma E a gata Que aquela gata Que você viu lá Linda Coisa mais linda Fofuxa Um amor Eu fiz um rolo Eu fiz um rolo Com uma cliente Gente que coisa Mais linda Eu nunca tinha visto Não né Nunca tinha visto E pego assim Sem pelo Pensa Como é que é a raça É Sphinx 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 Deveria ter trazido Mais uma borracha Uma coisa mais linda Gente Dá vontade de Não sei Então deixa eu só falar Voltando a falar Sobre as doenças Que você falou Hoje 90% dos problemas Que os animais apresentam São por causa da higiene bucal É mesmo? A maior fonte de contaminação É a boca As bactérias Porque assim Eles escovam os dentes Então hoje A odontologia veterinária Já está mais ou menos Acho que verão Os seus 18 anos já Atuando aí na área E a escovação é importante A placa bacteriana Ela vai se mineralizando Quando a gente acorda de manhã Se você passar a língua no dente Você vai sentir um limo Aquilo ali é o biofilme Nada mais é do que as bactérias Que a gente dorme Com a boca fechada Alguns roncam Aí não tem como ficar Com a boca fechada E aí vai Essas placas bacterianas Elas vão mineralizando Em forma o cálculo dentário Que é o famoso tártaro E aí vai gerar uma gengivite Que é a inflamação na gengiva Da gengivite Vai passar por uma periodontite Que é uma inflamação Nos ligamentos periodônticos Que sustenta os dentes Nos alvéolos dentários Que são os furos Que os dentes ficam com a raiz E aí as bactérias vão Se alastrando A pior é quando chega no coração Que dá uma endocardite E o animal vai morrer E eu tenho como fazer isso Que nem eu já falei aqui Que eu nunca escovei o dente Dos meus gatos Mas eu posso começar A escovar agora? Sim, sim Tem umas dedeiras Que você compra de borracha Até na farmácia Vende de uso pediátrico E você vai conversando com ele A partir do momento Que você começar a introduzir E ele aceitar Você faz um agrado Dá alguma coisa em troca Então porque ele vai saber Que toda vez que ele escovar o dente Ele vai ganhar alguma coisa em troca Então essa é a forma De você começar a treinar ele Pra ele começar a aceitar A priori assim Eu peço pra eu pegar Uma gase Eu um algodão E vim limpando Molha E vai limpando Conversando com ele Porque se você já for com um gato É bem mais arisco Do que um cachorro Eu já fiquei na UTI Por causa de um gato Oi? Como assim em Brasil? Tava com uma infecção na boca Tinha um câncer Um melanoma Um tumor maligno E ele me mordeu E nisso me deu Uma infecção generalizada Meu Deus Eu parecia o filme do exorcista Saí todo torto Só ele e o Júnior que me carregava No banheiro Me dava banho Quando chegou no hospital Teve que entrar com o carro Dentro da enfermaria Porque ninguém conseguia me pegar As médicas ficaram horrorizadas Quando viram que ele Eu pareci do filme do exorcista Todo torto Foi uma cena muito chocante Para quem nunca tinha visto E aí até que descobri Que foi a bactéria do gato Porque eles estavam me tratando Como chikungunya Como dengue Naquela época Isso foi em 2017 E por fim Eu gritava de dores Na UTI E aí o médico veio O chefe da UTI E perguntou para mim Por que eu estava Gritando de dor Eu falei Doutor Porque um gato me mordeu Estou me tratando como dengue Mas não era E aí ele me tirou Fez hemocultura E deu que eu estava Com infecção já generalizada Uma septicemia E o Deus quase empacotou Quase empacotei Ele falou que por pouco Graças a Deus Deus mandou ele lá me ver E aí descobriu Que eu estava com septicemia Eu tive que fazer fisioterapia Para voltar a mexer os braços As pernas Eu fiquei praticamente paralítico Meu Deus Wagner de Deus Eu emagreci 27 quilos Em 15 dias na UTI Então tudo isso Por causa da boca Por isso que eu falei A boca é a maior fonte De contaminação Porque também desenvolve Suficiência renal Hepática Neurológica Que é meningite Nos cães Artrite Nos humanos também Ah eu já vou começar Hoje mesmo A escovar os dedos A escovação é muito rápida Mas depois eu te digo Para dois macetes Como que você faz Porque o Odin Ainda acho que ele aceita Numa boa A Sat Imagina gente Ela não gosta nem Tipo A ração do Odin Era o que ela queria Sim Porque a palatividade É maior Para o ser renal Sim Eu tive que mudar A ração dela Ela também come a RC Aham Mas a de Seletiva De alta palatividade Sim Também Eu tive que trocar A ração dela Aí um quer comer A ração do outro Porque aí a dela Ficou mais gostosa Que a dele Olha Vou te contar Viu É bicho que dá trabalho Mas vale a pena Vale a pena Eles são os dozes Eles são demais Encantadores A forma que eles Oram Para a gente É que eles não falam Mas a gente vê o amor Que eles têm Eles falam Eles falam tipo A gente conhece A gente sabe o que eles querem O amor deles é incondicional E o gesto que eles fazem De carinho Atenção com a gente É muito impressionante O meu Eu tenho de uma amiga Que quando eu chego lá Ele vem em mim assim Para eu dar carinho Mas com todo amor Tipo Eu estou aqui É Mas é Vem pedir O meu não pede tanto Mas a Sátia Ela vem Encosta Olha para mim Tipo Posso ir? Pode Porque eu tenho alergia Olha que doido Também não tem alergia Eu tenho Mas eles dormem comigo Então eu Eu faço uma barreirinha ali Na minha cama Eles dormem para lá Com o cobertorzinho Com tudo deles E eu durmo do lado de cá Então eles são a minha companhia Na cama de casal A minha também dorme Às vezes a grandona sobe A Charlotte Porque ela é muito grande Às vezes ela sobe Mas Ela é muito Ela é imperativa Então eles E tem muito pelo Então não gosta Que fica muito Assim Próximo da gente Me incomoda até Pois é um cachorro De pelo longo E me conta então Vamos falar sobre Essa doença da boca Como é que a pessoa Como eu Leiga Como é que vai cuidar Agora De um gato De dois gatos adultos Por exemplo Então no caso Por isso que assim É bom sempre procurar Um profissional Mas assim Um especialista Em odontologia Porque hoje em dia É É muito fácil Você ir ali Comprar um aparelho Ele falar Eu sou dentista veterinário É muito simples Mas tem toda a técnica Então o tratamento Quando já está Em um grau avançado Porque ele tem Está a doença periodontal Desde o grau 1, 2, 3 O 3 já está Em situação crítica Já tem mobilidade De dente E o gato Além de ele ter A doença periodontal Ele tem A complexo De gengivistomatite Então ele enche A boca As bactérias Tomam conta Todo dia Da cavidade oral Formam estomatite E aí o tratamento É a extração Ah meu Deus do céu Pode dar O melhor antibiótico Que for Ele vai fazer efeito Vai curar Por 7, 10 dias Depois volta Quando você Agora eu Que ameaçoe Minhas perguntas Quando você viu Meus gatos Eles estavam ruim da boca Não, não Estavam Ufa Porque aí tem Um tratamento De profilaxia Limpeza Igual faz em humano Só que a única diferença É que os animais Têm que ser anestesiados É porque senão Não vai ficar lá Põe aqui a cureta Vem com O polimento Não Sim E é feito passo a passo De raspagem De raiz Aí depois faz Escovação E o polimento Mesma coisa de humano E quanto custa Um tratamento desse Você sabe? Olha Assim Eu Por conta Você sabe De onde A academia clínica Eu cobro em média De 600 a 800 reais Para fazer Depende do tamanho Mas assim Já inclui os exames Pré-operatório Que tem que fazer De sangue De coração Que é o eletrocardiograma Se der alguma alteração Trata Que tem no exame Depois faz a profilaxia Mas aí enquanto isso Ele fica tomando Medicamento pré-operatório Porque é uma cirurgia É uma cirurgia Porque assim Eu vou mexer na boca Do animal Vai sangrar E ali esse sangue Ele pode correr Na corrente sanguínea E levar as bactérias Por isso que faz Uma profilaxia Antes O tratamento Pré-operatório Com medicamento Caramba Gente E depois que faz Toma mais 7 dias Antibiótico novamente E o vermífugo A gente dá Uma vez por ano Duas vezes por ano Eu costumo fazer Duas vezes por ano A cada 6 meses Tá Ah Voltando a falar da boca Eu atendi um paciente Também Ele tava Paraplético Fez raio-x E assim Eu não tinha Sabe Passou desapercebido De eu fazer um exame Da cavidade oral E fez raio-x Fez ultrassom E Dando antibiótico Pra ele Porque Assustava com problema De infecção de urina Porque não é Não consegue andar Não vai conseguir urinar direito Sim E antiflamatório Analgésico Aí veio aquele estralo Olha a boca Quando eu olhei a boca Da boca dele Tá uma crítica Fiz a profilaxia Aí entrei com antibiótico Fez acupuntura O cachorro Voltou a andar Meu Deus Porque as bactérias Afetaram as articulações E aí causou lesão Particular Porque causa Disque espondilite Que é lesão Na coluna vertebral As bactérias dos animais Meu pai abençoado Não dá pra fazer Um atendimento Que nem Óbvio que Acho que não Um atendimento Por vídeo Chamada Como faz com o ser humano Não tem como Não, não, não Ainda não está Aprovado na veterinária É porque você tem Que examinar Tem que enfiar É, tem que examinar Por que que a gente Por que que a gente Enfia o negócio No termômetro Porque não tem um outro Não tem um outro lugar Tem que ser lá Tem que ser lá É porque tudo é No intestino também Como é Se o intestino Funciona bem Tudo está bem É a mesma coisa Do animal também Porque do humano é Sim, sim Mas aí tem toda a técnica Porque se você entrar Com o termômetro Nesse ângulo Você vai aferir A temperatura das fezes Então a gente entra Com o termômetro E inclina ele Pra pegar na parede Do reto Ah Tem uma técnica Tem a técnica Você já pegou Algum gato Que Ninguém conseguiu segurar Já Tem uma arca na minha perna Dos quatro dentes Dos caninos Do gato Mentira Na hora Além de ser bravo Durante a consulta Ele teve uma crise De convulsiva De epilepsia Ele pulou da mesa E ele grudou Ninguém Na minha perna Minha nossa Eu tenho os quatro Caninos dele Fumaca É pra batizar Falar assim Você nunca esqueceu de mim Seu filho da puta Mas não foi esse gato Que te Não, não Esse outro foi em 2017 Esse foi o ano retrasado Ai, é recente É recente É recente É recente Gente Olha, não é fácil Ser veterinário não Não Tem que gostar mesmo A mordida do cachorro Ela dói Por causa do impacto Né Porque A pressão que dá Na mordida Mas a do gato É pior Porque o cachorro Ele morde e solta O gato Ele morde Ele fica ali ó Apertando, apertando Apertando Ele não vai soltar Tão rápido Mas é do instinto? É do instinto É como se fosse um leão Sim Ele tem Ele pertence A família dos grandes felídeos Sim, sim Gente Eu não sabia disso É, e parece que tem uns Que é uma benção Que eu falo Eu ponho Às vezes lá no canil Que vai fazer cirurgia Pra fazer o pré-operatório Aí eu olho Eu falo assim Eu tenho certeza Que quando eu abrir o canil Você vai me avançar Mas é dito e feito Quando eu abro a portinha Do canil Ele vem Aí eu já vejo rapidinho Aí eu chamo a menina Que trabalha comigo Ela vem com as luvas Ela segura E aplica a medicação Pre-anestésica Porque olha Com o gato Não se brinca Não se brinca com o gato Porque as luvas Vêm até aqui em cima Aquelas luvas De couro De couro É pra não entrar Nem nada Porque a unha Entra em qualquer lugar É uma coisa de louco Inflama E rasga Inflama Que olha Que parece que Que é pior do que Você se cortar Sei lá Se machucar assim Naturalmente E é ruim Cortar a unha do gato Porque eu corto Não Eu corto das minhas também É assim Na rua Por causa da defesa Porque eles brigam Mas em casa É bom cortar mesmo E o banho? Olha Eles são Bem higiênicos Acredito que assim Uma vez por Por ano Que é bom Levar no pet shop Pra dar um banho Fazer a limpeza geral Mas eles são muito higiênicos São mais híbridos Que os cachorros Você pode viajar Deixar a casa sozinha Com os gatos Se você volta Só tá suja Só a caixinha Só a caixinha Deixa o cachorro Um dia solto em casa Pelo amor de Deus Eu tenho uma amiga Que ela já Sei lá quantos sofás Ela já comprou Porque ela viaja A hora que ela chega O cachorro tá lá dentro Porque tem um buraco Que ele cavou E entrou dentro do buraco Gente Pelo amor de Deus O gato Eu comprei Um negocinho Que eu vi na internet Não sei se é bom ou não Ele solta um vaporzinho Ah eu sei E aí você dá uma escovada Pra tirar Aquela quantidade de pelo Por que que solta Tanto pelo Porque eles são sazonais Eles trocam de pelo Quatro vezes no ano De acordo com cada estação do ano A pelagem vem de acordo Com a estação do ano Então mas tipo Não podia soltar Só uma semana É Mas É escovação Se escovar diminui né Então essa escovinha A gente pode Pode fazer Pode Pode fazer escovação Porque eu comprei Tem gente que manda tu usar Ah não Aí é judia Não é que o meu Não tem tanto pelo né Os meus são vira latas Vocês não compram igual a minha É Que não tem pelo Tu pega a pulga Não tem pelo É o que eu perguntei pra ele Ele falou assim Gente não tem frio Não A temperatura é muito elevada A temperatura é muito elevada E ela é quentinha Você pega nela assim Ai coisa mais linda Queria levar pra minha casa Chega até 42 graus A temperatura dela Meu Deus E de um gato normal Também é assim ou não 39 e meio Normal Temperatura deles Com pelo E ela sem pelo Com 42 42 Meu Deus Ela é originária da onde Do Egito Ah egípcia É ele é egípcia E é a coisa mais linda Ela é carinhosa É Mas ela é carinhosa Ela é Ela é muito carinhosa É um amor Eu amei E como é que a gente faz Pra Pra entrar em contato Se a pessoa Ah você atende a domicílio também Se precisar Não A domicílio não Mas desde se precisar Se a pessoa Ah eu preciso Não porque é difícil É difícil né Porque assim Lá na clínica Quando chega A gente faz A fere a pressão arterial Tem a balança Pra pesar o animal Né Então pra levar Essas coisas É complicado né Então Eu não atendo a domicílio Porque eu já fui Olha a minha cabeça Funcionando gente Eu já pensei Numa sprinter Onde você monta Um consultório lá dentro E dentro do consultório E dentro desse sprinter Você pode atender A domicílio Ah sim sim Hoje em dia tem Tem né Tem eu nunca vi Tem eu tenho Uma amiga que ela tem Unidade móvel Né É Por isso que assim Eu não vou a domicílio Eu já fui Já fui Fazer acupuntura Aqui perto mesmo Né Aqui na Na Alameda Campinas Eu vim atender Um Um cachorro E aí Eu vim a domicílio Porque a pessoa Não poderia ter a clínica Entendi Como é que é Fala aí Ah É canadense Ah Da gata Da gata Eu achei que ela é egípcia Tá Ela participa das novelas egípcias Ah louca Aí participa mesmo Gente E ela é a que fica lá Com o colar de ouro Ali Ela é a modelo Né cara É Todos os gatos Porque os gatos eram Os primórdios São os primórdios São os primórdios Eles são reis e rainhas Né São deuses e deusas encarnados E que Espiritualmente falando Protege nossas casas Sim Com certeza Absorve todas as energias Exato Boas e ruins Boas e ruins E o sono é o que limpa É isso Não é Olha a gente Tossado É E o cachorro é aquela coisa Que é Eu falo que o cachorro é o O Não é o vítima É o que pede carinho toda hora Como é que é o nome gente Carente É o carente É o carente O tempo inteiro Sim Você pode Vai deitar Quando você pensa Já tá de novo do seu lado Só Mas é São maravilhosos Os bichos Tem mais alguma coisa Você acha legal Da gente falar Ah sim Tem mais uma outra coisa Que eu quero te perguntar Por que as pessoas cortam As orelhas E o rabo De algumas raças Ah É só estética Ou é necessário mesmo É estética É Porque tem gente que fala Que é necessário Hoje é proibido Hoje é proibido É porque gente Mutila o cachorro É mutilação Ou um gato Sei lá Agora só se houver Uma necessidade Que nem chegou Uma cachorra pra mim No mês passado Desculpa Ela se automutilava Então ela comeu Quase 30% Da cauda E tava em carne viva Já tava Já com cheiro Já de podre Aí eu tive que fazer A cirurgia Porque foi uma necessidade Mas por estética Hoje não Gente Que meu É a orelha O rabo O pessoal fala Dedo de lobo Que é o quinto dedo Na verdade É o sexto dedo Que sempre nasce Um pouco a mais Que algumas raças Apresentam Sim É porque antes Os Yorkshire Tudo cortava E colocava pra cima Assim né Não O Yorkshire Ele não corta O Yorkshire É tala Só pra ficar em pé O que corta É só doberma Boxer Os American Bully Mas como assim Tala Não entendi É uma tala Com fita Pega fita E passa assim Em volta da orelhinha E junta as duas Aí ele fica E cresce assim Cresce Porque a cartilagem Ela vai né Dando o formato Que você colocou ali Ai mas não machuca Os bichinhos Não Não machuca Não machuca Porque não é apertado Né Normalmente 15 dias Ele já fica com a orelha em pé Ai que dó Você fez isso na cachorra? Não Na minha não precisou Na York Que nós temos Não precisou Ela já veio Com a orelhinha em pé Eu quis sair Ai 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 Eu queria tanto falar Com o Ju Mas ele não quer Não quer botar A fuça dele Um dia eu pego de jeito Sim E como é que faz então Pra Conversar com você Pra ir até a clínica Quais são as Como é que são as redes sociais Ah sim Telefone da clínica É o telefone Só tem o telefone E o facebook né Porque eu tinha o instagram Hackearam Começaram a vender Faz outro Começaram a vender móveis A pessoa comprou Entrou em contato comigo Eu falo Não vende nada não Meu Deus Como assim Vendeu câncer de cachorro É o boca a boca É Então a clínica Tá localizada Na zona leste São Miguel Paulista Sim Na rua Silveira Pires Número 9696 Barco Paulistano O telefone 25867038 DDD11 E o whatsapp né 92 É 11972889211 Eu vou deixar aqui também Na descrição pra vocês Do vídeo É Gente eu vou falar pra você Que a gente sai daqui Pra ir lá Sim senhor Eu saio da minha casa E vou lá Porque Não tem amor maior Né Olha o cara que quase morreu Tudo torto É verdade É muito amor nos bichinhos É tem gente que sai do Bruncle Pra ir pra lá também Eu sei De Alphaville né Sim De Alphaville é outra cidade Aqui pra quem não sabe É Inclusive né O Bate da Record Eu atendi O Bate Exatamente Fez a acupuntura do cachorro dele Na Xuxa também Fez a acupuntura do cachorro da Xuxa Ana Kaline Ana Kaline Aritana Aritana Maroni Arita Cadillac Arita Ana Dutra Ana Dutra Tudo Todos nós vamos até o Wagner Porque cara Não tem como não ir Sim Fernando Pires também Foi lá Fernando Pires Fernando Pires Então gente Não tem desculpa Até esses dias Foi quando Atrasado Tinha um rapaz Trabalhava na limpeza Aí foi um jogador De futebol Aí ele Ah aquele homem É jogador de futebol famoso Eu falei É porque eu não conheço né Você parece eu Eu não Vou nas festas Eu falo quem é Eu não sei nem o nome De artistas novos Eu sei dos velhos né Mas quem é esse artista Eu não conhecia Mas assim Regina Duarte A gente conhece Glória Pires De Antônio Fagundes Agora esses novinhos aí A gente não conhece Pode falar que não vou conhecer Mas se passar o Caio Castro Na sua frente Você sabe quem é Sim 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 Não vou saber só pelo rei Porque o nome de verdade Eu não sei Mas eu sei que é o rei Mas é assim Quando a gente assiste A gente chama pelo personagem Sim sim Ai meu amor Eu amei que você veio Também amei Quero te agradecer Demais 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 É E eu vou Depois que terminar o vídeo aqui O Columcast Eu vou colocar pra vocês Um vídeo de lá da clínica também Dele cuidando dos bichinhos Tal Pra vocês também conhecerem E botar as fotos né Dos famosos Que você já atendeu também Os filhotes Os nossos filhotes maravilhosos Porque são nossos filhos De quatro patas né Sim sim E no seu caso Tem até de duas patas Que é a coruja maravilhosa Que eu vou colocar aqui Pra vocês verem também Ah sim E macaco Ah é um sonho né Que fica guardado Mas faz mal será a gente Não não faz Não faz né É assim Tem que ter tempo Pra se dedicar Porque eles usam fralda Igual criança Tem que trocar Três a quatro vezes no dia E é forever né Sim É Você entendeu Mas é meu sonho Ter uma macaquinha bonitinha Pra colocar ela de xuxinha Colocar o vestidinho dela De bolinha Ai eu não ia sair de lá Eu sou apaixonado Mas assim é muito exorbitante né Financeiramente é Sim Então só pode quem tem Pois é Né barone Então a gente fica só Mas você já cuidou Você já cuidou de algum Não 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 Ah eu não Cheguei a cuidar de um sim Que ele tava com problema de Na coluna Fez raio-x Fez acupuntura Mas ele não aguentou muito Porque ele foi debilitando Ele né Ele não comia durante Um bom tempo E aí ele veio a óbito Mas foi o primeiro É Isso foi resgate mesmo Que ela resgatou Foi o primeiro caso Com Silvestre assim Ai que dó Mas tem um veterinário Que vai lá que cuida né Faz castração de coelho Ele leva os pacientes dele Eu alugo o meu centro cirúrgico Pra ele Ele faz lá né Especialista em Silvestre O coelho não necessita De Que nem Eu tenho A minha namorada tem um coelho Em casa Mas ela não tem nenhuma areia Não tem nada Não tem terra Não 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 tem problema Não não precisa não Eu lembro que eu tive um coelho Quando eu morei em Limeira Um tempo Meu ele cagava na casa inteira É E é um monte de bolinha Sim É um roedor né Que roi tudo E aí quando soltava ele Ele ia pro meio da grama Fazia uns buracos Meu ele fez um túnel Como é que pode Aí na época A minha sócia Que a gente morava junto Era uma amiga minha Aí nós doamos Pra uma amiga que morava Mora ainda Beijo Raíssa E a gata A coelha chamava Genoveva Era uma coelha E tá até hoje lá Eu ganhei um tucano Mas eu Eu acabei doando Com uma pessoa Que tinha criação De tucano Numa chácara Porque olha Não tem como Não tem Come e caga Que nem pato Come e caga Come e caga Come e caga Não dá gente Não dá Tive que doar Mas graças a Deus Foi lugar bom Graças a Deus E é isso que a gente tem que pensar Quando a gente doa Doar pra alguém Que também goste de um animal E não vai maltratar Não tem maus tratos Uma vez eu resgatei também Um cachorro da rua Chamava WhatsApp WhatsApp Magro Tadinho Pele e osso Se recuperou Mas depois ele partiu Acho que ele foi ali Só pra viver aqueles momentos Comigo Pra ter amor e carinho É E depois ele descansou De uma forma natural Ai gente Mas eu tenho Tinha diabetes Ele igual eu Ai meu Deus Igual doce Adoro Hoje ganhei a caixa de bombom Comi 90% sozinho Ah que é Você acha bonito Ninguém mandou os clientes Me darem bombom Eu falei Me dá vinho Me dá vinho Seco Mas o vinho vira açúcar Depois também Não vira? Sim Mas o seco Mas o seco Me dá o vinho seco Amor Gratidão Amém Ana Obrigado Por você ter vindo Deus abençoe Deixa um recado Aqui pra galera Aqui do Cola no Cast E Primeiro deixa o recado Depois eu termino De me despedir Alô Ah gente Foi gratificante Estar aqui com a Ana Agradeço muito o convite Espero que vocês tenham gostado E é isso Gratidão Deus abençoe todo mundo E ó Ame os animais E vão lá na clínica Hein É isso aí Gente Vou deixar na descrição do vídeo Aqui pra vocês Vão na clínica sim Doutor Wagner Guzmão Pode procurar aí No Google Que você vai achar O endereço também Avaliação é Top Top É 10 Beijo pra vocês E até a semana que vem Se Deus quiser Até mais E E Música E aí